Permas afastadas na largura dos quadris, feche os seus olhos, relaxe os ombros, sente os seus pés esparramados no chão, respirando lentamente, profundamente, saindo de toda a agitação externa, fazendo esse caminho de volta a nós mesmos. Os olhos fechados, se isso for possível para você, eleva os dedos dos pés, ativa a energia das suas pernas, traz o cópice um pouquinho para dentro, suba o umbigo, sobe o asfalho pélvico, ativa os cópices internos, sobe os ombros, lá nas orelhas e desce além do peito. Alonga os braços na lateral do corpo, alonga os dedos e esparram os pés no chão. Entadaça na postura da montanha, encontrando aquele estado, que é o nosso estado verdadeiro e natural, estado de paz, de serenidade, de autocontrole. Sente os seus pés conectados, a energia fluindo por todo o seu cesto. Inspira, estufa o abdômen, as costelas e o peito, retenha um pouquinho de ar nos pulmões, expira no sopro contínuo, levando o umbigo lá nas costas, sem ar nos pulmões, você ativa os músculos das pernas, suba o umbigo e ao mesmo tempo sobe ou sobe o pé. Fica como se você fosse segurar o xixi, inspira, solta, empurrando a barriga para fora, crescendo o peito, expira, assoprando, umbigo lá nas costas, ativa a musculatura interna, pressiona os pés no chão. Mais uma vez, inspira, estufa, cresce, tocando o céu, expira, assoprando, ativando a musculatura, tocando a terra. E solta, deixa o corpo respirar sozinho, traga as mãos no coração, sente o seu pulso, saindo de toda a agitação externa, saindo da sua própria agitação interna, habitando este corpo, que é a morada do seu coração. Sinta o pulso do universo, que pulsa em você. Vamos juntos, entoar o mantra O, inspira. O, que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração. Expandindo a percepção da paz e do amor em nós. Fortalecendo a nossa capacidade de amar a nós mesmos e ao outro sem julgamentos. Permanecendo por mais tempo em paz, mesmo diante da atitude do outro ou das circunstâncias. Trazendo luz aos nossos pensamentos e emoções, lucidez e clareza as nossas escolhas. Integrando mente e coração, corpo e espírito, espírito e universo. Participando do fluxo energético da vida. Incline a mente em direção ao coração. Namastê. Afastando as suas pernas, mais que a largura dos quadris. Gira o seu tronco, salta a cabeça e deixa bem solto. Solta, bem solto, bem relaxado. Vai parando. Lá na ponta do tapetinho, saudação ao sol. Do Hatha Yoga clássico. Então, você mantém os pés afastados da largura dos quadris ou um pouco menos. Abre o peito, desce os ombros. Retorna a Tadasana. Suga a musculatura interna. Abre o seu peito. Sustenta, olhando à frente, respira. Quando você expirar, empurra todo o ar para fora. E agora, inspira, cresce, alave os seus braços. Inclina o tronco atrás e empurra a calma para frente. Expira, mergulha, flexiona os joelhos. Abraça as pernas e solta a cabeça. Relaxa os ombros. Apoie as mãos no chão. Pé esquerdo lá atrás, corredor. Desce os ombros. Olhando lá na frente. Apoie as duas mãos. Pé direito lá atrás. Vem para a trancha. Trançar um pouquinho de peso para os punhos. Se precisar, você desce os joelhos no chão. Rola para os dedos. Desce os seus joelhos. Flexiona os cotovelo junto do corpo. Desce, inspira, empurra o chão e abre o peito. Desce os ombros. Flexiona os dedos dos pés. Inspira, sobe os quadris. Caminha um pouquinho à frente. Flexiona os seus joelhos. Traz o queixo para dentro. Respira, respira, respira bem lento, bem profundo, abrindo as suas costas e o seu peito. Respira, integrando mente e coração. Corpo e espírito. Desce o seu joelho direito no chão. Desce o seu joelho direito no chão e o pé esquerdo. Vai lá na frente. Apoia o pé. Apoia o pé e inspira, sobe. Saldando o seu som interno. Inspira, expira, desce. Essa é uma pequena variação. Sobe o seu joelho direito, aproxima os pés. Abraça as pernas e traga o queixo para dentro. Apeça em direção aos joelhos. Solta as mãos, polegar direito dentro da palma esquerda e inspira, sobe. Vai lá atrás, volta ao centro e expira as mãos unidas no coração. Deixe o quadril. Relaxa os ombros, sente o seu pulso. É natural que o coração acelere um pouquinho, respira. abrindo os olhos, solta os braços. Agora a perna esquerda que foi para trás, agora é a perna direita. Inspira, olhava os braços, cresce, une as suas mãos, inclina o tronco atrás. Expira, mergulha, queixo para dentro, abraça as pernas e leva a peça em relação aos joelhos. Solta a cabeça, solta os ombros, vai dissolvendo toda a tensão, toda a frigidez. Apoia as mãos no chão e o pé direito vai lá para trás. Não, ao contrário. Não, foi o pé que foi para a esquerda, isso. Desce o quadril, cresce o pescoço. Olha lá na frente. Respira. Apoia as duas mãos, vai com o pé para trás e vem para a trancha. Cancele um pouco de peso para os punhos. Respira. Observa se o quadril não está muito aqui embaixo, que força a sua lombar, ou se não está lá em cima. Ele fica aqui, quase que no prolongamento dos cotovelos. Rola para os dedos, desce os seus joelhos. Flexiona os cotovelos junto do corpo. Mergulha a testa, queixo, o peito entre as mãos. Gira os ombros para trás e empurra o chão e solta. Abre o seu coração, alonga a garganta. Flexiona os dedos dos pés, inspira, sobe os quadris. Caminha um pouquinho à frente, queixo para dentro e empurra o chão. Joelhos flexionados, sente abrir as suas costas. Tirando todo o peso das suas costas. Respira. Respiração longa e profunda. Desce o joelho esquerdo no chão e o pé direito vai lá na frente. Inspira, sobe. Abre o peito, saudando o seu som interno. Expira, desce. Sobe o joelho esquerdo, aproxima os pés, abraça as pernas, peito em direção às coxas, queixo para dentro. Respira. Solta os braços, polegar direito dentro da palma esquerda. Inspira, sobe, vai lá atrás. Volta ao centro. Expira as mãos unidas no coração. Sente o seu pulso. Relaxa os ombros. Respira. Abrindo os olhos. Solta os braços. Afasta os seus pés. Mais que a largura dos quadris, os pés a 45 graus. Pernas afastadas, ativas, alongadas. Inspira, leva os braços. Aqui na diagonal, palmas viradas para frente. Abre o peito. Sustenta, pressiona os pés, traz energia para as mãos. Na postura da estrela. Respira. Inspira, expira, flexiona os seus joelhos. Flexiona os cotovelos, une os dedos das mãos e empurra os ombros para trás, abrindo o peito. Na postura da deusa, traz o cox para dentro. Força, sualidade, coragem. Respira. Respira, inspira, expira, traz o queixo para dentro. Entrelaça os dedos das mãos nas costas. Desce os ombros. Desce bem os ombros, olhando lá para o chão. Inspira, leva o seu queixo e devagar inclina o peito à frente com o queixo elevado. Chegou aqui no meio do caminho, sustenta. Respira. Inspira, expira, solta a cabeça e sobe mais os seus braços. Dira a cabeça para um lado, para o outro, tirando toda a tensão dos ombros. Respira. Devagar, solta as mãos, apoia as mãos no chão. Braço direito no chão, alonga a perna esquerda. Inspira, leva o braço esquerdo, olha lá para o alto. Inspira, expira, volta. Solta a cabeça, relaxa os ombros. Alonga a perna direita. Inspira, leva o braço direito. Expira, volta. Solta. E agora gira lá para o seu pé direito. Escorrega a perna esquerda. Corredor, desce o quadril, afasta os ombros das orelhas. Olha lá na frente. Sente pesar aqui a sua perna, o quadril. Respira, mão esquerda no chão. Inspira, leva o braço direito, olha lá para a sua mão. Inspira. Expira a mão direita por dentro do pé. Solta a cabeça, deixa pesar. Se for preciso, desce o joelho esquerdo no chão. Respira. Só um pouquinho. E agora sim, desce o joelho, alonga o peito do pé. E o cotovelo esquerdo você vai levar em direção ao chão. Não consigo, fica aqui. Se for possível, vai descendo. Solta a cabeça. Essa sua perna direita, toma um pouquinho para a lateral. Então, possível que dissolve o medo, a angústia. Respira. Devagar. Volta, vem devagar. Você vai manter o quadril aqui embaixo. E sobe o tronco. Inspira, cresce. Vem pela lateral, ganha espaços. Entrelaça os dedos das mãos. Alonga os indicadores e empina um pouco o tronco atrás. Respira. Inspira. Expira, volta. Mãos no chão. Pé direito lá atrás. Afasta bem os seus joelhos. Aproxima os pés. Quadril lá atrás. Apoie os cotovelos e leva a testa no chão. Solta o ar pela boca, se for confortável. Relaxa. Respira. Respira bem longo, bem profundo. Descansa um pouco a sua lombar, descansa os seus ombros. Agora você vai manter o quadril lá atrás, elevando o queixo, olhando lá para as suas mãos e vai esticando os braços. Vai caminhando com as mãos. Chegou no máximo do alongamento dos braços, pressiona os dedos das mãos, olhando para as mãos. E empurra o quadril lá para trás. É um movimento sutil. Respira. Traz a testa no chão. Mantenha. Devagar, vai apoiando os cotovelos, vai subindo o tronco, bem devagar. Pernas afastadas da largura dos quadris, flexiona os dedos dos pés. Sobe o tronco. E aqui a gente vai empurrar o quadril para frente, a pélvis, e não vai fazer esse movimento de voltar. Então a pélvis está lá na frente. Traz as mãos nas costas, gira os ombros para trás, abre o peito e eu levo o queixo. Alonga a sua garganta, ganha espaços. Respira. Solta os braços, sem voltar com o quadril. O quadril continua lá na frente, ativa a musculatura dos glúteos, ativa as pernas, pressiona os dedos. Solta os braços e tenta alcançar os calcanhares. Ah, não consigo. Deixa o braço solto. Respira. Empurra os ombros para trás, abre o seu peito. Cuidado para não forçar a sua cervical. Respira. Inspira, volta de ir para cá. Alonga o peito do pé, senta nos calcanhares e fecha os olhos. Relaxa um pouco os ombros. Abrindo os olhos. Vamos para quatro apoios. Cunhos na altura dos ombros, ativa os dedos das mãos. Para quem ligar, você vai molhar aqui. Espera aí. Vou lá, água aqui, vai molhar tudo. Não, tem que ficar para lá. Bom, eu espero. Vamos lá. Nessa cerca, até que uma umidade vai bem, né? Nossa, estou tomando banho. Vamos lá. Quatro apoios. Ativa os dedos das mãos. Pernas para passar da largura dos quadris. O peito do pé no chão. O peito do pé no chão. Alonga o peito do pé. Cuidado pelo ombro. Inspira, leva o queixo, leva o quadril. Afasta os ombros das orelhas. Respira, resumda a coluna. Subindo as costas do peito do peito. Inspira, passa. Expira, passa. Expira, passa. Expira, passa. Respira, fica em todo o chão. Flexa os dedos de pé. Sobe os quadris. Traz o peito para dentro. Vem, passa, entre as costas. Respira. E vem caminhando, suas mãos em direção aos seus pés. Solta a cabeça. Solta os ombros. Respira. Trazendo muito o seu olhar, clareza mental. Traz. Devagar. Descansa os pés. Faça os olhos. E vai desenvolando. Desacelerando internamente. Faça os olhos. Faça os ombros. Respira. Sente o seu corpo. Sente a sua respiração. Observa se a sua mente está devagando, se a sua família, e volte para agora. Abrindo os olhos, restaando um pouco os joelhos. Vira para o lado. Vira para o outro. Vira para o sol. Vai parando. Afastando as pernas, mais que a largura dos quadris, os pés a 45 graus. Flexiona um pouquinho os seus joelhos, braços e os ombros. Flexiona os joelhos, braços e os ombros. Coloca os braços à altura dos ombros. Flexiona os cotovelos, os ombros das mãos e empurra os cotovelos para trás. Abre o peito. Postura da beijo. Se for possível, sobe o seu calcanhar direito. Sustenta o topinho. Respira. Liberante toda a tensão da articulação. Devagar, volta. Apoie o pé. Sobe o calcanhar esquerdo. Respira. Inspira, volta. E se for possível, sente primeiro descer o quadril e sobe os calcanharios. Sustenta. Devagar, apoia. Desce os braços. Traz o queixo para dentro. Desce os ombros. Vai inclinando o tronco. Leva o queixo. Olha lá na frente. Respira. Inspira. Inspira. Expira. Solta a cabeça. Ainda a cabeça para o lado, para o outro. Pernas flexionadas. Pernas flexionadas. Braços lá no alto. Abrindo as suas cócteias. Seria. E devagar, vai descendo. Bem devagar. Desde o estador e dedo médio, entrelaça o dedão do pé. E você vai empurrando o chão, alongando as suas pernas. Desce os ombros. E leva o queixo. Olha lá na frente. Você faz uma leve tração aqui nos dedos. Abre o peito. Olha lá na frente. Pernas alongadas. Respira. Se não é possível, você faz aquilo que dá conta. Devagar, pressionando o joelho. Solta. Solta o cabelo. Solta o braço. Respira. Solta. Vai caminhando lá para o seu pé esquerdo. E agora você deixa escorregar a perna direita. O máximo que você conseguir, mantendo o joelho esquerdo alinhado com o tornozeiro. Então escorrega, desce o quadril. O máximo que der. Mão direita no chão. Inspira lá no braço esquerdo. Olha lá para a sua mão. Respira. Respira. Inspira. Expira. Volta. A mão esquerda vem por dentro e solta a cabeça. Deixa pesar um pouquinho. É difícil. O que estou precisando já coloca o joelho direito no chão. Mas tudo bem. Vai respeitando o seu corpo. E agora você desce o joelho direito ao longo do peito do pé. Respira. Devagar. O cotovelo direito vai lá no chão. Você deixa passar um pouquinho a perna esquerda. Na costura do agarco. Aquilo que dá um olho. Não consigo. Fica aqui em cima. E está tudo bem. Fortalecendo a paz. A autoconfiança. Dissolvendo o medo. Respira. Devagar. Devagar. Volta. Sobe o tronco. Apoie uma mão de cada lado. Flexiona os dedos do pé direito. Cresce no corredor. Postura da prancha com o pé lá atrás. Ajeita. Respira. Rola para os dedos. Desce os seus joelhos. Flexiona os cotovelos e mergulha. Gira os ombros para trás e empurra o chão. Desce os ombros. Abre o peito. Se for demais, você flexiona um pouquinho os cotovelos. Se for confortável, fecha os olhos. Respira. Sobe o quadril. Leva a testa em direção ao chão. Apoie os cotovelos e relaxa. Solta o ar pela boca. Respira. Mais lua. Quatro apoios. Olhando para o chão. Ativa os dedos das mãos. Alonga a perna direita. Pé de bailarino. Sustenta na altura do seu quadril. Não precisa subir demais. Eleva o braço esquerdo. E olha lá para a sua mão. Respira. Flexiona a perna direita. A mão esquerda tenta chegar no pé. Não consegue. Traz a intenção. Mantém aqui. Conseguiu pegar o pé? O pé pressiona a mão e você cresce. Abre o peito na postura do tigre. Trazendo coragem. Respira. Equilíbrio. Inspira. Expira. Alonga a perna direita. Apoie os dedos. Olha para o chão. Empurra o calcanhar lá para trás. Respira. Inspira. Sobe. Passa por cima da perna esquerda. Apoie lá no chão. Cresce o pescoço. E olha para o ombro esquerdo. Respira. Respira. Inspira. Volta. Agora o pé vem na lateral. Apoie todo o pé no chão. E vamos subindo devagar. Postura da cancela. Abre o seu peito. Mão direita por dentro. Olha lá para o seu ombro esquerdo. Inspira. Lava o braço. E vai inclinando pela lateral. O que é possível. Um pouquinho. Ótimo. Perfeito. Respira. Acolhendo a abundância. Dissolvendo os murmúrios e reclamações. Abrindo o seu coração para todas as bênçãos. Trazendo a gratidão por tanto que temos a agradecer. Respira. Inspira. Expira. Desce. Mão esquerda vai no chão. Sobe o braço direito. Olha lá para a sua mão. Vê se é possível subir a perna direita com o pé ativo. Se não, mantém o pé no chão. Respira. Inspira. Volta. Desce o pé. Desce o braço. E vem aqui para o chão. Aproxima. Afasta os seus joelhos. Desce o quadril. Olha para as suas mãos. Olha lá para as mãos. Caminha. 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 Após os cotovelos. E relaxa a testa no chão. Solta. Respira. Tira todo o peso do seu coração. Tira o peso dos seus ombros. Dissolvendo a culpa. A melancolia. Respira. A culpa pesa muito. A culpa se transforma em uma corrente do passado. É muito peso. Então, solta. A experiência que você tem hoje é de agora. Você construiu essa experiência com o tempo. Respira. Relaxa. Construindo a sua melhor versão. Devagar. Vai subindo. Bem devagar. Quatro apoios. Trazendo mobilidade para a coluna. Soltando toda a rigidez. Pernas afastadas na largura dos quadris. Cunhos à altura dos ombros. Inspira. Leva o queixo. Leva o quadril. Ganha espaços. Expira. Redonda a coluna. Suba o bíblio. O queixo vai no peito. Inspira. Afasta. Respira. Respira. Vai movendo o seu corpo. Respira. Mesmo aquilo que você já conhece. Que você já está habituado. Faz com muita atenção. Com consciência no movimento e na respiração. Só mais uma. Na próxima. Expiração. Subindo nas forças. Desenvolve o chão. E volta com a coluna ao centro. Olhando para o chão. Eleva a perna esquerda. Sustenta. Pé de bailarino. Eleva o braço direito. Olha lá para a sua mão. É o pássaro do sol. Cresce o braço direito. Cresce a perna esquerda. Ativando o equilíbrio interno. Ativando o equilíbrio interno. A concentração. A tensão. Flexiona a perna. Mão direita no pé. Ou traz a intenção. Pressiona o pé na mão e abre o peito. O tigre. É a força. É o discernimento. É a coragem. Respira. Inspira. Solta. Apoia a mão. Pressiona os dedos do pé. Queixo para dentro. Empurra o calcanhar lá atrás. Respira. Inspira. Leva a perna esquerda. Passa por cima da direita. Apoia o pé na lateral. Cresce o pescoço. E olha por cima do ombro direito. Respira. Respira lento. Profundo. Inspira. Volta. O pé vai lá na lateral esquerda agora. Eu vou ficar de frente só para vocês entenderem. O pé está na lateral. E devagar você vai subindo o tronco. A mão esquerda fica por dentro. Para você fazer uma pressão de abertura. Olha lá para o ombro direito. Inspira. Sobe o braço. E inclina. Vai inclinando, inclinando. Cresce na lateral. Respira. Inspira. Expira. A mão direita vai no chão. Apoia primeiro. Sobe o braço esquerdo. Olha lá para a sua mão. E aí você experimenta se é possível ativar o pé esquerdo e subir um pouco a perna. Respira. Inspira. Volta devagar. Pode girar o tronco. Afasta bem os seus joelhos. Desce o quadril. E leva o peito no chão. Relaxa. Leva a testa. Relaxa. Solta. Respira. Você pode permanecer assim. Ou trazer os braços à lateral com as palmas viradas para o céu. Sente soltar os ombros. Sente soltar o seu quadril. Respira. 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 Desce soltar-se. Apoie os seus pés Apoie os ombros Pernas afastadas na rua dos quadris Braços na lateral do corpo Com as palmas viradas para o chão Inspira Estufa o abdômen Como se estivesse enchendo um balão Expira o umbigo nas costas Pops para dentro Pressiona os pés Sobe os seus quadris Chegou lá em cima Pressiona os seus pés Ativa a musculatura Gira os ombros para baixo E as palmas para o céu Pressiona os pés Respira Sente abrir mais o seu peito Pressiona os pés Sobe o umbigo Não deixa a musculatura solta não Ativa a musculatura interna Respira A fluidez da água Trazendo suavidade Nutrindo e hidratando as suas emoções Dissolvendo a irritação O mau humor Prende e apagar Vai descendo Vértebra por pé Prende e apagar Afasta os braços Usar a altura dos ombros Com as palmas viradas para o pé E deixa as pernas juntas Os pés estão no chão Deixa as pernas juntas Também para a direita Gira a cabeça Olha lá para a sua mão esquerda Sente os ombros no chão Sente o peito aberto Respira Respira Liberando toda a dor Toda a mágoa Tudo aquilo que paralisa Que limita a nossa caminhada Não seja uma dor antiga Que ficou guardada Então vamos soltando Vamos liberando E sentindo agora Sentindo a vida acontecendo agora Viva, grava, volta O centro E deixa as pernas com mais para a esquerda E gira lá para a sua mão direita Respira Se for confortável Fecha os olhos Uma postura restaurativa Que vai soltando Toda a tensão do corpo Devagar volta ao centro E agora você vai caminhar Com os seus pés Para fora do tapetinho Se for muito desconfortável Que vá no piso frio Você fica bem na extremidade interna Do tapetinho Apóia os pés Deixa as pernas tombarem para a direita O seu joelho esquerdo E tomba mais Então o pé direito vem Por fora Você apoia E deixa pesar Soltar mais Você vê uma leve torção No seu quadril Gira a cabeça Olha lá Para a mão esquerda Sente os ombros no chão Sente abrir o seu peito E a energia A energia flui Ela chega no seu coração Ela se expande Dissolvendo todas as barreiras Trazendo força Sabedoria Respira Devagar Volta com a cabeça no centro Apóia o seu pé esquerdo E a sua perna direita Está aqui No alto O tornozelo direito Está lá no joelho E com a mão direita Eu vou fazer uma leve pressão No meu joelho direito Uma leve Suave pressão Fazendo uma abertura Para o quadril Respira Sem forçar Sem machucar Solta E agora a mão direita Passa por dentro Aqui desse buraco E sobe a perna esquerda Você pode entrelaçar os dedos Aqui no joelho Perto da sua canela Ou atrás da coxa Apoia a coluna Tenta não tensionar os ombros Faz aquilo que é possível Fortalecendo o sistema nervoso Solta Relaxa Respira Atalmando Tranquilizando a sua mente O seu corpo Porque tudo está bem Tudo vai fluindo Devagar Apoia O seu pé no chão Descura Eleva as duas pernas Abraça Leva a testa Nos joelhos Queixos Para dentro Inspira Volta Apoia 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 os pés Mais Que a largura Do tapetinho Afasta Os seus braços E deixa As pernas Tombarem lá Para a esquerda Olha Para a sua mão direita E o pé esquerdo Vem por fora Da sua perna E você faz Uma torção No quadril Tenta relaxar Tenta relaxar Soltar os ombros Abrir o peito Respira 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 bem longo Soltando E deixando ir Tudo que não cabe mais Aos pouquinhos Vamos nos liberando Se nós trazemos Tanto peso No coração Vamos nos liberando Soltando A respira Essa postura Também é muito bom Para a colhe Para o desconforto Na lombada Volta Cabeça ao centro Apoia O seu pé direito E com a mão esquerda Então você faz Uma leve pressão No seu joelho Sente soltar Um pouco mais Respira Sem machucar Solta a perna Agora a mão esquerda Vem por dentro E você faz Aquilo que dá Entrelaça Ou atrás do joelho Na canela Ou atrás da coxa Respira Relaxa Relaxa os ombros Sente soltar Um pouco mais Quanto mais solta A musculatura Mais a energia Clua E vamos No lindo Internamente Dissolvendo O cansaço A fadiga O medo Expandindo a paz Em nós Respira Devagar Solta Apoia O seu pé Apasse Os braços Deixa Agora o pé Na largura Dos quadris E você vai deixar As suas pernas Tomarem lá Para a esquerda Gira a cabeça E olha Para a sua mão direita Respira E solta Um pouco mais Solta Solta Uma postura Que favorece A sua memória O seu estado De presença Dissolvendo As distrações Volta Ao centro E deixa Tomar Pé direita Olha lá Para a sua mão esquerda Vamos lá Acha Abra o peito Respira As torções Vão liberando As torcinhas Volta Ao centro Então leva As duas pernas Selecionadas Tira os pés Do chão E agora você vai Deixar as pernas Tombarem lá Para a direita Sem colocar no chão Já vai tombando Com a perna As duas A mão direita Vai tentar Chegar no seu joelho Esquerdo E você vai Girar a cabeça Olhar para a mão Esquerda E tenta Descer o ombro Tenta abrir O seu peito Está difícil Desce o braço Um pouquinho Respira Respira Todo o seu corpo Respira Na lateral Esquerdo Expandindo Liberando Toda a rigidez Toda a resistência Ao novo O medo Diante de situações Novas A insegurança Diante do outro Do julgamento Solta Volta Ao centro E deixa As pernas Tomarem lá Para a esquerda Os pés Estão fora Do chão Lá na direção Do seu braço Esquerdo Mão esquerda Nos negros Direitos Gira a cabeça E abre o peito Para lá Para a mão direita Respira Sente o seu corpo Sente abrir o seu peito Se tiver muito aqui Desce o braço Tenta relaxar Nessa postura Respira Estamos nos tornando Menos criativos Menos intensivos Só mais um pouquinho Soltando as costas Tirando toda a dor Da lombar Todo o desconforto De cólica Volta ao centro Eleva braço De pé Sacode 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 Mais uma vez Apoie os pés Alonga Seus pés Deixe os pés Tomarem Deixe os braços Da lateral Alta palma Deixe os pés Feche os olhos Encontre o seu espaço interno No Shavasana Soltando completamente Abandonando o seu corpo No chão Não há nada a ser feito A não ser soltar E relaxar profundamente Solta Relaxa Deixe o seu corpo Encontrar o caminho Da respiração natural Não há nada a ser feito E você solta E relaxa os pés Solta E relaxa as pernas Tornozelos Pantavilhas Joelhos Coxas Solta E relaxa Solta E relaxa os quadrinhos Ressalando o equilíbrio físico E o equilíbrio emocional Solta E relaxa Toda a extensão Da sua coluna Abandonando as costas Do chão Sente o seu corpo Tocando o chão Solta E relaxa O abdômen O peito Relaxa 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 Os ombros Solta Tudo está bem Estou vendo Angústia Expectativas Vivenciando Agora Relaxa Os braços Cunhos Mãos Dedos Abandonam-se No chão Estando em paz Com quem você é Trazendo um sorrido Intanto Indo para esse espaço Interno No seu coração Um espaço De acolhimento Sem nenhum julgamento O amor Transborda Sinta-se Amada Sinta-se Amada Por você Que se acolha Acolha o seu corpo Acolha o seu jeito Acolha quem você é Com toda a amorosidade Do seu coração É muito importante Você se sentir Acolhido Acolhida Se sentir Verdadeiramente Amada Amada Por você Às vezes Somos tão duros Com nós mesmos Com tantas exigências Julgamentos Necessidades Do perfeccionismo Não nos esquecemos Queremos ser feliz Queremos estar em paz Como o outro também quer Ser feliz E estar em paz Se acolha Sinta a paz Vibrarem você Relaxa nu O pescoço A garganta Até a língua Solta A dedo do aberto Destravando os dentes Relaxando os maxilares Solta Um pouco mais Traga um sorriso interno A gratidão Em ser quem você é A coragem A liberdade Em ser você O respeito A toda a sua história A toda a sua trajetória Que permitiu Que você estivesse aqui hoje Praticando em outro Solta Relaxa as bochechas Marinhas Olhos Pálpebras Sobrancelhas Relaxa o seu olhar Solta Solta Relaxa um pouco mais Um olhar conectado ao coração Luminoso Que traz a compaixão A empatia Que acolhe o outro Se acolhe E acolhe o outro Na compreensão Na compreensão das limitações Das dificuldades De cada um Relaxa a testa O corpo cabeludo As orelhas Até a pele Solta E relógio Com a imobilidade física Vamos reorganizando as nossas memórias Curando e restaurando as nossas emoções Expandindo a percepção Expandindo a percepção da paz em nós Abandone-se no chão Permita-se estar em paz E solta E mergulha em si mesmo No estado em que a consciência se expande E da consciência emana um amor que pulse em nós Emana uma fonte infinita de luz E você solta E relaxa Abandone-se no chão E aí E aí E aí Amém. 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 Os olhos ainda fechados, lentamente vai retornando, movendo os dedos dos pés, os dedos das mãos, espreguiçando, movendo o seu corpo como de se sentir vontade, flexione as suas pernas, vire para o lado direito, bem devagar, com a ajuda das mãos, estamos retornando. Pega as mãos unidas ao coração. Sinta o seu pulso. É a potência do universo. Muita vitalidade, muita energia. Uma energia domino. Uma energia restaurada, renovada. Com o sentimento de gratidão por sua presença. Por estarmos juntos nessa jornada. Gratidão por esse espaço. Gratidão por este corpo. Vamos juntos. Inspira. Am. Eu sou paz, amor e alegria. Eu sou luz. Eu sou luz. Que possamos juntos trilhar o caminho do autoconhecimento, através da luz do yoga, hoje e sempre. Impline a mente em direção ao coração. E ainda mais tempo.